Música Vai acontecer em São Joaquim da Barra a primeira mobilização missionária Semeando Vidas e para falar um pouco mais sobre esse assunto eu recebo hoje aqui no Tevoz a Luciana Lara e também o Armando Abdu que vai falar um pouco e explicar sobre essa mobilização. Muito obrigado Luciana por estar aqui é um prazer recebê-la hoje aqui no Tevoz. Muito obrigado por essa oportunidade de estar divulgando a obra de Deus para esse canal de telecomunicação é uma mobilização missionária do Ministério Semeando Vidas aí você poderia estar me perguntando o que é esse ministério esse ministério ele trata da obra social, levar cesta básica, levar mantimentos, levar alimentação para aquelas pessoas que estão desnutridas, estão desesperançadas, estão precisando além de ouvir a palavra de Deus ouvir de nós também um Jesus te ama, ouvir que elas estão vivas e possam ser integradas na nossa sociedade Então aqui o Semeando Vidas vai fazer uma mobilização de 4 dias, dia 20, 21, 22 e 23 de setembro no dia 20 nós estaremos fazendo uma cruzada missionária na avenida Orestes Quércia com a autorização do nosso prefeito, da prefeitura, já estamos com o Alvará em mãos, está tudo certo a partir das 14 horas nós estaremos ali com o trio elétrico recebendo vários pregadores, pastores, missionários e a banda de louvor, samba de fé, vamos estar fazendo uma grande festa ali aí você me pergunta, por que essa festa e por que na avenida? a avenida até agora só foi fechada para eventos carnavalescos a gente só tem o Viva Vida em São Joaquim da Barra então a mobilização é para mobilizar mesmo, para mobilizar os 4 cantos da cidade por onde vai começar? Vai começar por os bairros mais humildes e mais simples Nosso Teto, Santa Terezinha, Jardim Paraíso, Jardim Canadá, Tancredão nós vamos estar indo, panfletando e evangelizando com os jovens em todos estes bairros isso nessa mobilização nessa mobilização já, nós já começamos a trabalhar, nós já estamos ensaiando os jovens e vamos sair com eles, mobilizando todos estes bairros para estar aqui no dia 20 o nosso foco, salvação de almas que nós queremos levar você até o Senhor Jesus para que Ele comece uma boa obra na sua vida programação, dia 20, a partir das 14 horas o trio elétrico vai ficar entre a Rua Maranhão e a Rua Goiás vocês vão interditar também a rua e a avenida? nós vamos interditar as duas avenidas já estamos com os ofícios tudo ok, Polícia Militar ônibus Marcos para não atrapalhar a locomoção ali do pessoal que utiliza do circular e ali nós ficaremos das 2 da tarde até as 18 4 horas de louvor, adoração, muitas atrações ali nós estaremos, tivemos o apoio da Prefeitura para estar com os brinquedos ali faremos também, porque tem mãe que vai poder ir nessa festa mas não pode deixar a criança em casa então a gente vai ter um lugar ali para a criança para a criança se alimentar, para a criança brincar e todos vamos estar sendo alimentados ali pela palavra de Deus no dia 21, que é o domingo nós estaremos visitando os bairros com todos os jovens e com o pessoal que está fazendo vai ser na parte da tarde das 2 às 6 de novo só que aí dessa vez nós vamos estar levando kits de roupas e kits de alimentos para as famílias necessitadas não deixando também de entregar os panfletes de evangelizar, de pregar, de orar fazendo uma obra ali porque no dia 22, na segunda-feira nós vamos estar na Sambra nós vamos fixar ali um carro, um caminhão de som ali na rua Clotilde Torres Penedo na altura do número 92 nós vamos fazer uma cruzada missionária para a mulher no dia 22 a partir das 18 horas como funciona essa cruzada eu vou fazer um café da tarde ali na rua a gente vai colocar os cavaletes vai impedir o trânsito vai colocar o caminhão de som e vamos fornecer um café da tarde a partir das 18 horas como que começa essa cruzada primeiro nós vamos ter um momento de comunhão com essas mulheres nós vamos tomar café da tarde com elas depois nós vamos receber a missionária Flávia que é de Monte Santo de Minas ela vai estar vindo para pregar a palavra de Deus e nós vamos receber a banda Gold que é uma banda de louvor com os nossos queridos Diana, Carlos e Companhia Limitada uma bênção e aí fecharemos este evento no anfiteatro do Arthur Paradas no dia 23 de setembro recebendo o pastor Yussef Akiva que para nós que somos evangélicos sabemos que é um grande feito de Deus conseguir trazer este homem para São Joaquim da Barra todos nós sabemos que ele é um conferencista internacional muito conhecido dentro da palavra cientista da Bíblia e aí nós vamos estar recebendo ele ali vamos estar recebendo o Levita Sandro junto com ele e vamos estar recebendo o missionário Adriano de Jesus que é de Cuiabá, Mato Grosso tem um testemunho ali grande Deus curou ele da AIDS e de outras coisas mais fez uma grande obra na vida dele e a gente vai estar recebendo este pessoal ali no Arthur Parada só que no Arthur Parada nós temos 260 cadeias nós estamos com uma procura enorme de todas as cidades da região então nós vamos reservar a cadeia só para pastores e autoridades não tem como reservar para membros das igrejas ou para aquela pessoa que não é cristã então eu já coloquei nos convites que eu estou mandando para as igrejas eu estou mandando um convitinho individual para o pastor para estar reservando e eu fico muito feliz com essa demanda com essa oportunidade de estar aqui de falar sobre isso agora eu quero passar para o Armando para ele estar falando sobre o intuito dessa iniciativa tá certo Armando você que participa de outra igreja que é a Quadrangular aqui em São Joaquim também é uma igreja grande e também conceituada aqui na cidade como que está sendo essa busca também de parceiros de outras igrejas de outras denominações para vocês terem sucesso ainda maior nesse ano isso gostaria de agradecer a Terros pela oportunidade e dizer que nós somos a igreja fora da igreja então esse trabalho de mobilização do qual a Luciana Deus colocou no coração dela a gente estamos em busca de patrocínios e despertamento de pessoas para fazer o trabalho da igreja fora da igreja uma ação social um trabalho social porque não adianta nada a gente ter um irmão um parente um amigo com necessidade com fome precisando de um agasalho precisando de uma roupa de frio e ele não tiver então o trabalho da igreja a ação social da igreja é para fora da igreja então essa mobilização tende a buscar isso então nós estamos atrás disso em concordância com o meu pastor pastor Vladimir e pastora Carminha autorizaram o meu trabalho nesse evento também então eu gostaria aqui de não só pedir a mobilização de outras pessoas de empresários de pessoas de bem vejam esse trabalho se você não se sentiu tocado ainda nesse momento de poder ajudar a gente vai lá participe veja o trabalho que a gente está fazendo a gente está fazendo com o nosso coração com os nossos recursos porque o patrocínio hoje está muito difícil a crise está muito grande pessoas querem ajudar mas estão sem condições de fazer isso mas graças a Deus Deus tem aberto portas para a gente de onde a gente nem imagina então o despertamento é para a igreja para pessoas virem ajudar a gente e trazer as pessoas que estão nesse estado porque além do trabalho missionário das bandas que vão estar cantando ali nós teremos o trabalho todo de um dia com as crianças pula-pula brinquedos alimentação nós vamos propiciar para essas pessoas menos favorecidas um dia agradável é o que o Senhor nos ensina então em Mateus 25,35 diz assim porque tive fome e não me desse de comer tive sede e me desse de beber era forasteiro e me acolheu então nós vamos atrás dessas palavras que o Senhor deixou para nós de fazer o id de fazer o que muito poucas pessoas têm feito né embora a gente ter visto algumas mãos serem estendidas para a gente nós estamos com o intuito assim de fazer um trabalho bem sucedido graças a Deus foi na avenida para acolher mais pessoas né e o último dia a Luciana já falou da programação mas no último dia em especial o pastor Yosef vai fazer um apelo missionário para irmãos que tem necessidade desse trabalho transcultural desse trabalho de fazer a obra em outros lugares em outras nações despertamento missionário eu muito novo na fé faz 20 anos de conversão tive alguns problemas com drogas quando eu era menor né e fui preso mas a voz de Jesus me alcançou alguém foi usado lá no presídio para pregar para falar de Deus para mim então nós queremos ser esse instrumento ou dentro de uma prisão ou na rua ou em algum lugar a gente nós né a gente fica muito pequeno nós a equipe quer fazer esse trabalho para que muitas pessoas sejam despertadas muitas pessoas possam ter esperança novamente e o Sef Akiva vai estar nesse dia fazendo esse despertamento você irmão com todo o respeito que eu tenho a você irmão que vai me assistir nesse vídeo é olhe veja o chamado que tem dentro de você não deixe isso apagar coloque isso para fora venha com a gente ajudar mais pessoas a ter esperança a ter fé essa palavra de convicção que Jesus Cristo salva porque o intuito da igreja é esse e pegar o evangelho mas se nós formos com as mãos vazias elas vão recebem a palavra e se dispersam pelo caminho nós temos que ensinar o caminho que elas têm que andar eu agradeço a vocês por essa oportunidade e quero dizer para a Luciana que estamos juntos para tudo que precisarem e debaixo da bênção de nossos pastores eu agradeço a oportunidade para a gente encerrar então Luciana vamos mostrar para a câmera então dia 20 20 começa a primeira mobilização missionária semelhano vidas e qual convite fica então com a população de São Joaquim da região para elas que queiram participar conhecer um pouco mais do trabalho de vocês sim eu quero convidar a todos para estar conosco vai ser uma grande festa mas vai ser também um despertamento missionário para você que está aí na sua casa está me assistindo agora todos aqui em São Joaquim já sabem por tudo que eu passei como Deus me chamou nessa obra né quando eu fui presa também como a irmã como o Armando acabou de dizer teve alguém lá dentro daquele presídio que falou de Jesus para mim e ninguém imaginava que quando eu saísse de lá eu me tornaria a pessoa que me tornei hoje graças ao que Deus fez na minha vida e ainda está fazendo não concluiu a obra então por isso que eu falo que eu vou na igreja eu congrego na igreja mas eu gosto o meu chamado é da porta da igreja para fora e é por isso eu sei que meu coração ele ferve por aquelas pessoas que estão ali já estive visitando ali na antiga rodoviária não sei se você já viu muitos mendigos ali dormindo no chão dormindo na terra então a gente vai ali a gente ora por eles a gente leva um anjo a gente leva cobertores a minha casa não tenho visto mais os móveis da minha casa só tem roupa chega peruas e mais peruas de roupa de doações para que eu arrume para poder estar fazendo esse trabalho e de onde vem isso né eu só posso dizer uma coisa é Deus quem levanta as pessoas para nos ajudar eu não conhecia o Armando quando Deus me deu o projeto e eu a gente começou a conversar meio assim e eu falei para ele olha eu queria que você me ajudasse queria te fazer o convite para você me ajudar eu sei que você tem um chamado de missões e deu super certo como tem outras pessoas na equipe também e é para isso o Ministério Seminando Vidas é para levantar aquele que está caído a mesma coisa que Deus fez na nossa vida nós queremos mostrar para vocês que Deus faz na vida de vocês também e essa festa lá finida ela vai ela vai englobar isso nós queremos que você você que está com essa ferida aí no coração você que fica colocando todos os seus objetos todas as suas conquistas no homem e acaba se frustrando vem conosco às vezes você fala assim mas eu não gosto dos evangélicos mas eu não quero ir numa igreja evangélica mas vem na avenida vem na avenida só sem compromisso só para você ouvir o que vai ser falado para você estar em comunhão conosco ali alimentando da palavra alimentando do que vai ser servido e você não vai voltar para casa da mesma forma que você chegou ali tá certo muito obrigado viu Luciana obrigado Armando é um prazer recebê-los e a gente está sempre à disposição para divulgar as coisas também relacionadas as notícias relacionadas a esse meio evangélico que também é um meio que muito tem crescido aí muito obrigado viu obrigada estou aqui conversando portanto com a Luciana Lara e com o Armando Abdu eles falaram um pouco sobre a primeira mobilização missionária semeando vidas que vai acontecer aqui em São Joaquim da Barra na Avenida Orestes Square se começa no dia 20 de setembro